O anjo do Senhor anunceu a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa sem mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estimados amigos e amigas, neste dia, já estamos no dia 3 de dezembro, tempo do advento, preparação do Natal. Com Maria, já queremos carregar Jesus dentro de nós, fazer brilhar em nossa vida um novo modo de ser, de comportarmos, de sermos mais sensíveis, humanos, fraternos, verdadeiramente cristãos. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31, nós temos aquela figura Jesus caminhando, a mobilidade de Jesus. Jesus não é uma pessoa estática, imóvel. É aquele que caminha e no caminhar, ele abre os horizontes, ele vê, ele contempla, ele percebe, e aí dois começam a correr atrás dele pedindo cura, buscando dois que estavam cegos. Eles ouviram falar. E vocês imaginam alguém, naquela ânsia de querer cura, de repente houve a presença daquele que é capaz de curar. Senhor, filho de Davi, tende compaixão de nós. Olha, os dois eles pedem, primeiro, compaixão. Eles pedem uma conversão, mais do que a cura de uma cegueira. Eles querem que se tenha, que o mestre tenha compaixão deles. Jesus percebendo esse coração convertido, esse coração ardente de um desejo de conversão, de mudança. E Jesus conforta-os e dá algo muito esperado. Cura a cegueira deles. Jesus os interroga para provar a fé verdadeira, decidida, pronta. Vós acreditais que eu posso curar? Jesus quer aprofundar a fé deles. Jesus não faz uma cura assim instantânea. Ele cobra de nós uma atitude, uma participação nossa. Nós às vezes ficamos rezando, 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 mas não ajudamos os semelhantes. Nós apoiamos sistemas ali que mandam oprimir, que são a favor da tortura, que são negacionistas. Nós apoiamos as pessoas e acham que não precisa vacina contra o coronavírus. Aí não tem conversão, não tem coração puro, não tem verdadeiro, não tem amor à vida, não tem cuidado da vida. Jesus cobra a participação nossa para que a cura seja verdadeira. Então Jesus tocou os olhos deles dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. Não é Jesus que faz, mas a partir da fé dos dois que lhes são curados. Por isso é preciso que nós nos silenciemos nesse tempo do advento. Até que ponto nós temos fé? Qual é o modelo de fé que nós temos? A fé do seguimento, o ser discípulo de Jesus? Aquela fé que nos faz caminhar com a igreja? Aquela fé que nos faz entusiasmar o Papa Francisco? Nós temos grupos que rezam todo dia, mas nunca admitem falar do Papa Francisco, ficam falando do passado. Que tipo de fé você tem? Você acredita na fé que a igreja te ensina para você caminhar junto como Jesus caminha? Jesus caminha para frente, nós caminhamos para frente. E para que isso aconteça, um Natal bom, é preciso que nós nos convertamos. Que tenhamos uma fé autêntica, verdadeira, pura. Aquela fé que faz brilhar dentro de nós paz na terra às pessoas de boa vontade. Rezemos pelos doentes, pelos necessitados, pelos profissionais da saúde, todos juntos. Vamos rezar por todos, para que esse Natal seja o Natal da fé pura, verdadeira, autêntica. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda muita paz, saúde, fé autêntica e verdadeira, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.